E aí Eles saí vão avançando Equipe Águia São denúncias De tráfico de droga Eles saí vão checando por aqui Invasões Aqui são muitas Muitas vielas Olha aqui, a casa está abandonada Já tem pessoas aqui embatidas Eles usam para construir Dois elementos que foram Metidos aqui pela AGU Vá me dando por aí E você continua fazendo Vamos fazer as buscas no local Para ver que não encontra droga Isso aqui é o plástico Plástico é a linha Que eles utilizam aí Para embalar a droga Como é teu nome Oi Teu nome Luiz Nunca foste preso Não Tu mora aqui nessa residência Não Tu mora aonde? Mora ali pra frente Tu faz o que aqui? Tu fuma? Tu fuma o que? Óleo Oxi É E quando eu não tenho dinheiro para comprar Tu faz o que? Vai roubar? Não, eu trabalho Tu trabalha aonde? Carreto Carreto? É Ela vende a droga para eles E sair da casa para eles consumirem o entorpecente aqui dentro Tá explicado já É comum aqui Tem um bocado de viciados reunidos aqui dentro É uma senhora de idade já a dona daqui Tá aqui a droga Bingo aqui mano Bingo? Aqui ó O pincel vai pegar Olha que droga Ei papai Que bom ainda Que droga é essa aí pincel? Vai A gente vai encher Uma pune Pronto para a venda A dificuldade é muito grande aqui Entendeu? Então a importância do Canil aí Dessa Dessa companhia aí Na busca desse entorpecente aí Parceria mais uma vez com o Canil 2019 foi um ano que a parceria foi muito profícua E 2020 estamos aqui novamente com o Canil Nosso batalhão parceiro Para atuar em todas as áreas Hoje foi no primeiro batalhão Muito feliz A primeira missão com o Major Neves Começou tendo êxito Então É só o Começo de muita coisa boa que vai vir por aí Com certeza Como é teu nome? Marco Foste preso aonde? Eu estou em São Graves uma vez Por que tu foste preso a primeira vez? Eu te cuido só Te cuido com o que? De seu mercado só Tu roubou ou foste preso? Foi, foi Faço quanto tempo preso? Faço dois anos e pouco Quanto? Dois anos e pouco Aí tu está foragido agora? Não, só foi mal entendido Meu nome que não está batendo aí no... É? Aí vamos resolver na sessão Mas não fui nem nada Está tudo certo Tudo certo? Tu é foragido? Não sou Deu o nome certo? Dei, foi só mal entendido só Mas não vou resolver A minha escolha foi com todos os meus documentos Lá para o seccional É só mal entendido com certeza E o Batalhão Águia vai continuar junto com o Canil Fazendo essa saturação Dando apoio no primeiro, segundo batalhão Toda a região metropolitana aqui Então a gente não vai dar descanso pro tráfico É... Ferro e fogo a todo vapor Na luta contra o tráfico de entorpecentes Nós temos uma ferramenta fundamental que é o cão E o faro dele Nada escapa do faro dele E a gente vai daqui pra melhor Vamos lá Vamos lá